A polícia civil prendeu mais um envolvido na morte de Rodrigo dos Santos, o Balotelli. O suspeito, Tiago, conhecido como Doido, chegou a usar a cabeça da vítima como bola de futebol. Francisco Gomes da Silva ou Tiago Doido foi preso no sábado no Viver Melhor 2, Zona Norte. Durante a ação de captura, Tiago Doido resistiu à prisão. Ele fugiu, pulou pelo telhado, pulou um muro e como a equipe estava no encalço dele, ele conseguiu ali, como ele conhecia melhor a área, ele conseguiu fugir, mas por pouco tempo. As equipes em diligência, conversando com a população, conseguiram capturá-lo. Segundo a polícia, Tiago Doido foi quem jogou a cabeça da vítima em uma quadra poliesportiva. Na situação lá, nos foi relatado tanto por populares, que nós temos isso descrito nos autos, inclusive por próprios integrantes que já foram presos anteriormente, que após a cabeça dele ser decepada, decapitada na verdade, ele levou lá para a quadra de futebol e ficou chutando, como se estivesse jogando bola, até para implantar mais o terror aí frente aos seus rivais lá. Além dele, outro suspeito do assassinato também foi preso. Adriano Gomes Correia, o K2, entregou-se à polícia. Em depoimento, ele negou participação no crime. No entanto, nós temos provas também suficientes da participação dele. Ele participou de maneira ativa na execução, porque ele foi uma das pessoas que ficou segurando o balotel enquanto ele era esfaqueado e também enquanto foi decapitado. A dupla foi encaminhada ao Fórum Enoque Reis para uma audiência de custódia, nesta segunda-feira. E hoje, diretores da TV em Tempo reuniram com o Comando Militar da Amazônia. Na sexta-feira, tem passagem de comando no CMA. Foi um almoço reservado. Depois, autoridades do Exército e convidados andaram pelos corredores do CMA. Conversamos sobre várias coisas. Foi bem interessante. A gente aprende muito, todo dia. Entre os assuntos abordados, a passagem de comando. Foi excelente. Não só em termos profissionais, como também a minha família foi muito bem recebida aqui em toda a Amazônia. Eu levo as melhores recordações lá para o Comando Militar do Sul, que é um comando um pouco diferente daqui. E aqui nós temos a convicção que estamos cumprindo com a nossa obrigação, que a nação nos pague impostos para que a gente bem possa proteger a Amazônia. O general Nardi, que está vindo de Brasília, será o sucessor. Servir na Amazônia para qualquer militar é sempre, ao mesmo tempo, uma honra e uma grande responsabilidade. Então, nesse cargo, que é o posto mais alto do Exército nessa área, você pode imaginar, ao mesmo tempo, a minha grande satisfação, a minha honra e a ciência que eu tenho da grande responsabilidade, que é essa missão. A cerimônia da passagem de comando será às 8 horas da noite, no Comando Militar da Amazônia, na próxima sexta-feira. E uma lei trabalhista reduziu a fraude no seguro-defeso. Esse ano, o INSS do Amazonas registrou uma redução de 20 mil requerimentos do benefício. É que antes, muita gente que não era pescador recebia o seguro indevidamente. No período 2015-2016, o seguro-defeso beneficiou quase 100 mil pessoas aqui no Estado. Já o pagamento do seguro referente a 2016-2017 foi feito para 77 mil pessoas. E em 2017-2018 foi aprovado para apenas 57 mil pescadores. Uma redução de 27 mil beneficiários, que gerou uma economia de 70 milhões de reais. Essa redução só foi possível graças à aprovação da Lei 13.134, que trata das regras do seguro-desemprego e também do seguro-defeso, e deixa mais difícil a chance de fraude. Para se ter ideia, antes da lei entrar em vigor em 2015, existia caso até de gente que nem era pescador, mas recebia o benefício. Antes de vir para o INSS essa responsabilidade, escutávamos diversas pessoas falando que mototaxistas recebiam o seguro-defeso, e hoje é impossível. É impossível até porque o INSS a cada ano, a cada mês, vem aprimorando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, mais cruzamentos estão sendo feitos. Para que o pescador tenha direito ao benefício, é preciso trabalhar de forma ininterrupta, não ter outra fonte de renda e comprovar o pagamento de imposto, com 2,1% em cima do faturamento. Com o benefício recebido pelos pescadores, serão injetados na economia mais de 200 milhões de reais. E quem não deu entrada no seguro-defeso, ainda dá tempo. Eu chamo a atenção para quem ainda não deu entrada em seu requerimento, procurar as entidades, até o dia 15, até a meia-noite do dia 15 da gerência executiva do INSS, nós vamos receber de forma eletrônica esses requerimentos. Após o dia 15, o pescador não poderá mais dar entrada no seu requerimento para receber o seguro-defeso. O período do seguro-defeso se encerra no dia 15 de março. Até lá, Matrincham, Sardinha, Pacu, Aruanã, Mapará e Pirapitinga estão com a pesca suspensa. Esse período é destinado à reprodução dessas espécies. Cinco casos suspeitos de sarampo são investigados aqui na capital. Por isso, Manaus reforçou a vacinação contra a doença. Crianças e adultos que não estão com o cartão atualizado precisam tomar a vacina. A Lucinete trouxe a carteirinha dela para atualizar e descobriu que precisava tomar a vacina contra o sarampo. Eu nunca deixo de tomar menos vacina, não, né? Minha nem da minha filha. Não gosto nem que atrase. Se sente mais segura tomando? É. Sempre quando fala das campanhas, algum tipo de vacina, hoje praticamente falaram do sarampo, né? Eu não sei se eu tomava ou ela citava no tempo, mas se eu já vim, já me informava. Ela saiu daqui protegida. Os critérios para a imunização são os seguintes. Até um ano, a criança precisa tomar uma dose da vacina tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubeula. Perto dos 15 meses, é a dose da vacina tetraviral. Ela protege contra sarampo, cachumba, rubeula e varicela. De 5 a 29 anos, é preciso comprovar as duas doses da vacina tríplice viral. Quem não se vacinou, precisa tomar as duas doses no intervalo de 30 dias. Dos 30 aos 49 anos, se a pessoa não for vacinada, nem tiver como comprovar, precisa tomar uma dose da vacina tríplice viral. A partir de um ano de idade, até 49 anos, deve-se dirigir até uma sala de vacina com seu cartão de vacinação, para a gente verificar se está em dia ou está em atraso, se precisa tomar ou não. Manaus está em alerta desde que foi identificado um surto da doença na Venezuela e foi registrado um caso em Boa Vista, Roraima. Como a capital amazonense tem recebido muitos imigrantes venezuelanos, A vacinação foi intensificada. Mais de 60 mil doses da vacina estão disponíveis na rede pública de saúde. 30 mil só para Manaus. Subiu para 5 o número de casos suspeitos de sarampo na capital. Eles são investigados e ocorreram no Santa Etelvina, Monte das Oliveiras e na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174. É considerado suspeito de sarampo que, independente da idade e da situação vacinal, tiver febre e manchas vermelhas na pele, acompanhadas de tosse, coriza ou conjuntivite. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível e causada por um vírus. No próximo bloco, aplicativos de transporte têm sido opções para muita gente que estava desempregada. E um homem de 36 anos é preso suspeito de estuprar a filha, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto